Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotor ou o Hitokiri e vamos dar um vídeo para vocês. Primeiramente agradeço a Epic Games por estar fornecido este jogo aí para nós. E vamos ver de qual é que é o jogo. Vou estar jogando pela primeira vez, tá? Então, o jogo não tem muita coisa. Áudio para legendas portugueses. Vou estar jogando a manete. É mais prático. Vamos ver, né? Se o jogo exigir o teclado, vamos para o teclado. É mais prático. É mais prático. É mais prático. É mais prático. É muita coisa. Um?! Começou? Começou! Olha, o jogo é bem bonito, hein? Bem desenhado. A moita aí é de... é de pedra, né? Então a gente esquiva, a gente bate, o que mais a gente faz? Bom, mas é só isso, né? Hum... Até tem uma árvore gigante ali, hein? Ídra sem... Tenging fina nýjum heim. Gullfallingur. Hum... Í hverju orði var að finna eina rúm. Þegar hún hefur verið fundin, ræður þú, hvor þú heldur áfram a kanna svæðið, eða snírið aftur í ginnu og gaga. É, não passa, não? Tá um mapa... Hum... Ok... Mas eu quero passar, como é que eu vou passar? É... Não tem caminho... Mas... Onde é que eu estou? É... Ali não dá pra passar. Não dá pra passar aqui também não? Ixi... É, não dá pra saber exatamente onde eu estou aqui não. Eu só tenho que ter um jeito de passar por aqui, hein? Nada, nada, nada. Não corta! Tinha um carregado Beleza Tinha um carregado não dá para pegar Opa! Isso é veneno! Opa! Esquentou! Opa! Opa! Não tem nada! Onde estamos? É um especifico, onde é que a gente está? Opa! 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 A Opa! Opa! Asre觉得! Opa! Do địa... Opa! 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 Ah, dá para a gente passar. Beleza! Beleza! Opa! 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 Ah, esse aqui parece que não gasta figur. Oh! Hum, então a gente tem... pode curar duas vezes, né? Ah, prolonga minha vida! Tudo bem! Tudo bem! Ixi! Ah! Ah! Máctur dísana, eftir a rjúva ínsigli grafuxes. Nossa! Nossa! Um caminho aqui? Ah! Esse veneno... vai me matar! Nossa! 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 Esse veneno é... O veneno foi meio sacanagem, né? Ah, não perdi, não! O veneno foi meio sacanagem, né? Tá. O veneno... Não foi por aí! Não foi bem... Não foi. Ah, inimigo! Oh, 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 oh! Ele aumentou de tamanho! Ah, tá certo! É um boss fight, né? Bom, ela é bem lenta, né? Esse machado! Isso, fica maior! Isso aí! Isso! Me curei! Cadê o cara? Ah, qual é, velho? Ah, vai ficando essa vacação? Qual é, mano? Como é? Pelo amor de Deus! Ah, vai ficando essa vacação? Ah, parece... parece ser fácil, Galerny, mas... Não tá sendo muito fácil, não, porque... Ela não dá golpes contínuos, ela dá um golpe, olha lá! E fica nessa! Tipo, não tem uma sequência, né? Não tem um combos ali! É bem lentozinho! Isso! O que ele vai ficar espantado? O que ele vai chegar! O que é que ele vai chegar? A para ajudar! Beleza. Ok. Ok. É, esse jogo tem bastante loads, né? Jörð, rún uppskeru, frjósemi og jarðar. Não sei não, nem suspeita. Sim. Bem cara de boss, esse troço aí. Bem cara de boss. Hahaha. Feito dito, né? Nossa! Ah. Ah! Aqui ó. Ahhhhh. É, mas você lambeu meu sangue, né? Um... Ahhhhh. Um... 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 Ué, como é que eu vou fugir desse veneno todo aí? Ah, qual é? Aí foi sacanagem, hein? É, que não dá pra enfrentar você agora, não. Não dá mesmo. Ué, ué, que carnicia! Tá, eu vou tentar ver se eu consigo... Upar primeiro. Porque encarar aqui vai ser complicadíssimo. Tá, vamos ver pra cá. Já que tem veneno, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar enconotar mais vida. Aquelas maçãs de ouro ali. Depois voltar aqui. O que é isso? Ah... Ah, esse aqui parece ser um mapa, hein? Ah, esse aqui é um mapa, hein, galerinha? Esse aqui então é o primeiro... Primeiro chefe, será? Ah... Aqui já tem outro... Mais um aqui... Outro aqui... E outro aqui... Tá, então são cinco chefes, né? Se bem que eu entendi, são cinco chefes. Ahn... Ahn... Vamos vim pra cá mesmo. Então realmente é isso, esses cinco chefes. Mas antes de encarar ela ali, eu tenho que dar uma melhorada nesse aqui. A via... Um acúlio? Thiago Anderson. Que tal se pode vir... E veneno! É, não tem combo, não tem combo algum. Uma espadada por vez, nossa esse troço vai com sangue, então essa flua azul ela cura esse venenozinho. Vai entrar na categoria seus likes, tá? Vai entrar na categoria mesmo. É, a gente pegou essa runa mas... Tá, esse aqui era pra cura. Vai ser difícil. Não dá uma espadada mais decente. Não correm. Foda. Deixa eu ver aqui. Aqui é descendo, né? Eu acho que o jeito é lá mesmo. Deixa eu ver aqui em cima. Não. É... É... O único que está faltando aqui é correr, né? Não vai pra lá... também não... também não... Eu não quero fazer isso! E eu posso receber uma palestra de Megaparty e uma alfa. Não quiser amanhã, mas não precisa ser. 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 Agora, vamos ver. a nossa base mesmo, vai ser enfrentar os chefes, pegar as runas e só. O jogo não está aparecendo muita coisa. Friou-se-me, o Yerdar. Friou-se-me. 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 Uma planta chata aqui. Friou-se-me. Na metade. Não, não. Essa sacanagem, essa porra dessa raiz. Vira essa caralho dessa raiz daqui. Aô, velho. A, raiz. A, raiz. A, raiz. Terço de raiz. Ah. Eu vou morrer. Que raiz chata, velho. Já tá frustrando, já. Vem mais, troço. Oh, mano. Não custei eu chegar lá, velho. Deixa eu chegar ali. Deixa eu chegar ali. Nossa. Porra de raiz. Não deixa a gente passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ah morri filha da puta filha da puta nossa é muito lento galerinha é muito lento muito devagar nossa custa mais a lentidão do que o próprio do próprio que o próprio jogo em si eu sinceramente eu não sou fã de machado armas pesadas não olha que lentidão e aí 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 Não corre, pô, nada! Esse... Vai cair mesmo! Vai cair mesmo! Carniça! Lá da frente! Carniça de raiz! Oh, Carniça de raiz! Carniça de raiz! Carniça de raiz! Carniça de raiz! Homem! Oigh! Vá! 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 Oh, raiz chata! Não velho, a gente toma dano por causa de raiz, olha só! Oh, raiz chata! Vamos, gente! Eu tomei! Oh, carniça! Oh, raiz maldita velho! Papaya não! Que sacanagem! Sacanagem! Oh, raiz maldita velho! Oh, raiz maldita velho! Oh, raiz maldita velho! Oh, raiz maldita velho! Oh! Oh, raiz maldita velho! 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 Opa, Nathosha! Não tem nada pra cá. Estou sabendo pra onde tem que ir aqui. Alguma coisa aqui, hein? Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Acho que ali já era o chefe, hein? Mas antes a gente tem que explorar, né? Pra poder pegar alguma coisa. Aumentar o sangue ali, porque... E só na risca é foda. E só na risca é foda. Como é, Aziz? Você podia tanto correr. Não custava correr. Ah, não posso ir. Ah, qual é? Eu já tenho que ir direto no boss. Não posso nem estar exploradinho. É. Não dá pra saber onde é que é. Estou a graster e não está atender. Agora eu vou fazer a luta. Ah. 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 Ah, ah. Tá certo! Aí! Ainda para ir para lá... Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho uma mínima ideia... É uma por vez? Ah, é bom saber... A gente já foi direto para o chefe... Hum... Complicado... Não dá para ir para cá... Não dá para ir para lá... Vamos lá... Não dá para ir lá... Abertura Abertura Tú hefur fundið runina, við stöðu vatn Jörmund Gandus. Haldu áfram að kann að svæðið eða snúðu aftur í Gyllunga Gap. Vai explorar mais o que aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a gente fragar o jogo, esse jogo não é fácil, vai ser bem desafiador e bem frustrante também, porque realmente é bem lento, vai medir muito a paciência de vocês aí, mas quem gosta é de boa, e eu considero a categoria seus likes já, porque é bem dificinho, agora vai ser o problema enfrentar esse bicho, né, enfrentar ele vai ser complicado... Ah, não dá nem tempo, mas eu pensei em bater o machado... O machado não bate... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser difícil. Bom, mas enfim, galerinha. Esse aí foi esse joguinho aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. É um jogo que vai desafiar, vai testar sua paciência. E sua calma. Então... Quem se mente. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixe aí no comentário. E é isso aí. Falou, até mais. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eitra a vatn férra, gaf af sér ími á hrimsursana. Eitra a vatn férra, gaf af sér ími á hrim. Ími á hrimsursana. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL